Fala galera, bem-vindos ao canal Espaço da Bola, tô vindo aqui rapidamente pra gravar esse vídeo aqui pra conversar com vocês um pouco sobre esse jogo do CSA antes que eu viaje, né? Tô viajando agora nesse sábado e vou ficar até terça-feira, então tô vindo aqui pra gravar esse vídeo rapidinho aqui com vocês. Agradeço aqui a presença de vocês no nosso canal, convido todo mundo a se inscrever aqui no Espaço da Bola, que ainda não foi inscrito, e dar o like aqui pra fortalecer, deixar nosso vídeo em alta e a gente seguir crescendo aqui dentro do YouTube. Beleza, meus amigos? Vamos falar um pouco aí sobre a importância dessa partida, CSA e Pai Sandu, duelo direto, os dois times têm 18 pontos na tabela de classificação e o CSA tá a um pontinho do G8. Se o CSA vencer, provavelmente termina aí a rodada dentro do G8 e entra definitivamente aí na briga pela classificação. Eu vi até um vídeo em que o Adelmo tava falando que se vencer volta pra briga, e outra pessoa tinha replicado nos grupos, pô, o time tá a um ponto do G8 e precisa vencer pra entrar na briga, não tá ainda na briga? Em parte eu até concordo com isso, por quê? Se o CSA empata, possivelmente outros adversários vão vencer suas partidas e o CSA se distancia um pouco, e vão faltar apenas 5 jogos depois desse. Então, se distanciar agora, acaba complicando a situação. Então, é um jogo em que o CSA precisa aí do resultado, precisa vencer, né? Todos os jogos, o CSA precisa entrar em campo pensando na vitória, né? Ainda mais esse jogo contra o Pai Sandu, que é um duelo direto. Se o Pai Sandu ganha, vai a 21 pontos, aí o Pai Sandu que vai lá pra o G8, a distância que era de 1 ponto já vai aumentar, né? Pra, se não me engano, 2 pontos à frente do time que tá dentro do G8. Tem outro time com 20, né? Tem o CSA 18, aí no G8 tá 19, e tem outro time à frente que tá com 20 pontos. Então, aumenta no mínimo essa distância de 1 pra 2 pontos aí, se o CSA perde esse jogo. Então, um ponto aí também pode ser importante pra tirar pontos de um adversário direto, que é o próprio Pai Sandu. Mas vencer, obviamente, que é o ideal. E o time do CSA vai ter reforços pra buscar esse resultado lá fora de casa. O time da gente tem a chegada agora do Júnior Todinho, atacante que veio do ABC na Série B, né? E que, na minha opinião, vai ser um bom reforço. Como eu tinha falado sobre isso, é um bom reforço pra um setor carente do CSA. A gente bate muito na tecla aqui que o setor ofensivo do CSA é o setor mais carente que a gente tem, né? Temos aí o principal jogador do time no ataque, que é o Gabriel Tagliari, mas que as outras opções de ataque que a gente tem não vêm sendo aqueles jogadores que a gente diz pô, os caras estão jogando bem, né? Então, é o setor mais carente que a gente tem. Até por isso, vieram três contratações desse setor. Veio, primeiro, o Rainer, depois o Raiva Negas e agora chega o Júnior Todinho, que já tá no BID e já pode estrear amanhã. Então, é importante que esses caras que chegaram já entrem de primeira pra mostrar serviço. A gente precisa que esses caras entrem em campo pra mostrar pra que vieram pra cá, né? Então, assim, o Rainer é um cara que ele vinha de um período afastado, né? De lesões, um período complicado aí na carreira, mas que ele precisa ter rodagem nesse time. Ele já falou que mudou um pouco ali as características de jogo dele. É um cara que joga mais pra dentro do gol. O Raiva Negas chegou aí bem badalado pela torcida, né? Jogando fora do país. Depois de uma temporada que deixou boas impressões na torcida do esporte. Ele veio pro CSA bem badalado, mas no último jogo ele não foi muito bem. E o Júnior Todinho vinha sendo titular na Série B, pra ver se ele consegue mudar alguma coisa aí no jogo do CSA. Mas, a gente começa a... Começa é foda, né? Porque faltam aí seis jogos e a gente começa a ver o time se encorpando agora. É complicado. Faltam seis jogos pra acabar essa primeira fase. E depois dessa fase, se a gente se classificar, são mais seis no quadrangular final. Então, esses caras aí chegaram com a grande responsabilidade de colocar o time no G8, né? Não sei como é que tá aí a situação do contrato atual dos caras. Quanto tempo de contrato foi que eles assinaram. Mas, a gente tem aí, naturalmente, reforços. E eu acho que esses caras aí precisam jogar. O Maciel entrou e foi muito bem na última partida. O Raiva Negas, apesar de não ter jogado bem, eu acho que ele pode dar uma sequência melhor. Eu acho também o próprio Júnior Todinho, que tá bem fisicamente, ele pode entrar de titular nesse jogo aí. Mas, eu colocaria, dava rodagem pros caras. Eu botaria os caras pra jogar, né? Naturalmente, como eu venho falando, o Thomas Bastos, pelos números dele, é um cara que não tem condições de tirar ele do time titular, né? Talvez o Raiva Negas possa voltar a ser titular, o Rainer iniciar o jogo e, ao longo do tempo, testar o Júnior Todinho também, pra ver como é que o time fica. Talvez até jogar o Rainer pro meio no lugar do Thomas Bastos e abrir também o Júnior Todinho ou colocar outros jogadores. Mas, esses caras que chegaram, eles precisam mostrar serviço e precisam jogar, certo? Então, é o momento agora de dar rodagem aí pros caras, pra gente tentar ir pra cima do Paissandu, pra conquistar esse resultado, que vai ser muito importante pra sequência da gente, tá certo? Então, galera, muito obrigado aí pela presença de todos. Tô me arrumando aqui as coisas pra gente viajar e eu quero agradecer aí a presença de todos vocês. Amanhã eu vou acompanhar o jogo aí, de alguma forma, pelo celular ou sei lá, mas vou tentar acompanhar aí o jogo pra falar alguma coisa aí pra vocês, beleza? Mas tô viajando aqui em Lua de Mel e tal, então não vai ter aquela programação que a gente tá acostumado a fazer, beleza? Agradeço aí a presença de todos vocês mais uma vez, galera, tamo junto, beijo, grande abraço e até amanhã, galera. Valeu!